Neste vídeo vamos adicionar números racionais, ou também, como costumamos dizer, vamos adicionar frações. Frações são números racionais, e qualquer número racional pode ser escrito como uma fração. Então vamos tentar fazer algumas destas alíneas. Não vamos fazer todas, porque todas demorariam demasiado tempo. Então, vamos começar aqui pela primeira. A linha A. Quanto é que dá 3 sétimos mais 2 sétimos? 3 sétimos mais 2 sétimos. Este aqui é muito símbolos, porque já tem o mesmo denominador. Então, 3 sétimos mais 2 sétimos dá, naturalmente, 5 sétimos. É igual a 5 sétimos. Então agora vamos fazer, não sei, talvez o C. Vamos fazer aqui o C. Temos 5, 5, 16 avos, mais 5, 12 avos, mais 5, 12 avos. Atenção, aqui temos o mesmo numerador, mas o que nós precisamos é de ter o mesmo denominador para adicionar estas duas frações. Vamos, por exemplo, considerar aqui o mínimo múltiplo comum de 16 e 12. Na verdade, não temos de fazer isto com o mínimo múltiplo comum, mas é normal, porque assim não temos de trabalhar com números tão grandes. Então temos de pensar assim, qual é que é o número que é múltiplo de 16 e é múltiplo de 12? O menor múltiplo de 16 e de 12? Bom, se fizermos 2 vezes 16 dá 32. Se fizermos 3 vezes 16 dá 48. Ah, e 48 também é 4 vezes 12. Então vamos usar 48. Então isto é a mesma coisa que ter qualquer coisa sobre 48. E reparem que nós, para passarmos de 16 para 48, nós multiplicamos por 3. Multiplicamos por 3 para passar de 16 para 48. O que quer dizer que se quisermos escrever uma fração equivalente a 5, 16 avos, temos de multiplicar também por 3 aqui. Então temos de multiplicar por 3. E multiplicar 5 por 3 dá 15. 15, 48 avos é a mesma coisa que 5, 16 avos. Muito bem. Agora vamos ter mais 5, 12 avos. Vamos também escrever como qualquer coisa sobre 48. E para passarmos de 12 para 48, desta vez temos de multiplicar por 4. O que também quer dizer que temos de multiplicar aqui 5 por 4 para obter o numerador aqui desta fração que vai ser equivalente a esta. Então 5 vezes 4 dá 20. E já está. Então agora já podemos somar 15 mais 20 vai dar 35. 35, 48 avos. E já está. Quando muito podemos tentar simplificar aqui esta fração. Reparem, 5 nós podemos dividir 35 por 5, mas não podemos dividir 48, também 6. Não, não, esta é mesmo a fração, esta fração aqui é irretível. Vamos deixar o resultado assim. Agora vamos fazer o E. Vamos fazer aqui o E. 8 sobre 25, 8, 25 avos, mais 7 décimos. Então, para somar esta fração, mais uma vez temos de reduzir de alguma forma isto aqui ao mesmo denominador. Então aqui temos 25, temos aqui 10, 25 vezes 2 dá 50, que também é um múltiplo de 10. Então 50 é o mínimo múltiplo comum entre 25 e 10. Então isto vai ser, vai ser qualquer coisa sobre 50, mais qualquer coisa sobre 50. Vamos tentar então perceber qual é que é uma fração equivalente a 8, 25 avos na forma de qualquer coisa sobre 50. Então, para passarmos de 25 para 50, nós multiplicamos por 2. Então quer dizer que também temos de multiplicar o 8 por 2. E 8 vezes 2 dá 16. 16, 50 avos é a mesma coisa que 8, 25 avos. Aqui, para passarmos de 10 para 50, multiplicamos por 5. Quer dizer que temos de multiplicar aqui este 7 também por 5. E 7 vezes 5 dá 35. E agora já podemos somar estas duas frações. Isto dá 16 mais 35. 16 mais 35 dá 51. 51. 51 a dividir por 50. 51, 50 avos. E esta fração seguramente que é irreduitível. Vamos deixar o resultado assim. Muito bem, vamos fazer só mais uma. Vamos fazer aqui a linha G. Na linha G temos 7, 15 avos. E agora vamos fazer aqui uma cor diferente, esta vez. Vamos somar 7, 15 avos com 2 nonos. Com 2 nonos. Então, isto é igual a quê? Bem, temos de pensar aqui num mínimo múltiplo comum entre 15 e 9. 2 vezes 15 dá 30. Não é múltiplo de 9. Mas 3 vezes 15 é 45. E 45 já é múltiplo de 9. É 9 vezes 5. Então, isto vai ser igual... Reparem, isto vai ser igual a qualquer coisa sobre 45. E para passarmos de 15 para 45, nós multiplicamos por 3. Quer dizer que temos de multiplicar aqui também por 3 para obter uma fração equivalente. Então, vamos ficar aqui com 21. 21, 45 avos é a mesma coisa. É uma fração equivalente a 7, 15 avos. E agora vamos somar com qualquer coisa sobre 45. E aqui, 9 para 45, nós temos de multiplicar por 5 vezes 5. Então, quer dizer que também temos de multiplicar 2 por 5 para obter aqui o numerador desta fração. 2 vezes 5 dá 10. 10, 45 avos é a mesma coisa. É uma fração equivalente a 2 nonos. E, finalmente, já podemos fazer a soma. Então, aqui temos 21 mais 10. 21 mais 10 dá 31. 31. E no denominador, vamos dar o mesmo denominador, que é 45. Muito bem. Vamos, então, terminar este vídeo a resolver aqui um problema que envolve frações. Diz aqui que a Nádia, o Pedro e o Ivo estão a juntar dinheiro para comprar um litro de gelado. A Nádia é a mais velha e recebe a maior mesada. Por isso, decidiu contribuir com um montante igual a metade do custo dos lados. Vamos sublinhar aqui. Metade do custo dos lados. Ou seja, a Nádia vai contribuir com um meio do valor dos lados. Ela vai pegar no valor dos lados, vai dividir por 2 e vai contribuir com esse montante. Depois, o Ivo é o segundo mais velho e decidiu contribuir com um valor igual a um terço do custo. Um terço do custo. Portanto, o Ivo, que é o segundo mais velho, ele vai contribuir com um terço do custo dos lados. Seja lá qual é que é esse valor. Portanto, ele pega nesse valor, que supostamente está fixado lá numa tabela, e ele vai calcular um terço desse valor e vai entregar esse montante para a compra dos lados. E depois diz, finalmente, o Pedro, sendo o mais novo, tem a mesada mais pequena e vai contribuir com um montante igual a um quarto do custo dos lados. Ou seja, ele vai calcular um quarto do custo dos lados e vai entregar esse montante. Aqui, o Pedro vai dar um quarto do custo dos lados. E eles pensaram que assim já teriam dinheiro para comprar os lados. Surpreendentemente, quando somaram as contribuições de cada um, perceberam que sobrava dinheiro. Qual é a fração do custo dos lados que sobrou? Então, para percebermos o que é que aconteceu à Nádia, ao Ivo e ao Pedro, vamos somar aqui estas frações. E nós, para somarmos estas frações, temos de criar frações equivalentes, mas com o mesmo denominador. Vamos tentar, vamos procurar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Então, qual é que será o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4? Bem, 2 vezes 4 dá 8, mas 8 não é um múltiplo de 3. E 3 vezes 4 dá 12. E sim, 12 é um múltiplo de 4, de 3 e de 2. Então, vamos dizer assim, 1 meio é a mesma coisa que uma outra fração, mas que tenha um 12 no denominador. Reparem, para passarmos de 2 para 12, temos de multiplicar por 6. Então, nós temos de multiplicar o mesmo aqui no numerador. 1 vezes 6 vai dar 6. 6 dozeavos é a mesma coisa que 1 meio. Agora, vamos fazer o mesmo aqui com a fração correspondente à parcela que o Ivo vai dar para os lados. Então, temos 1 terço. Vamos tentar escrever esta fração como sendo qualquer coisa sobre 12. Vamos ter o quê? Reparem, para passar de 3 para 12, temos de multiplicar por 4. Portanto, multiplicamos também o numerador. Ficamos com 4 dozeavos. 4 dozeavos é o mesmo, é uma fração equivalente. Representa o mesmo número racional que 1 terço. Finalmente, temos 1 quarto, que podemos escrever como também qualquer coisa sobre 12. E 4 vezes 3 dá 12. Portanto, 1 vezes 3 dá 3. Agora, vamos adicionar tudo isto. Vamos adicionar 6 dozeavos com 4 dozeavos com 3 dozeavos. Reparem, ficamos com 6 mais 4 mais 3 dozeavos. E isto é a mesma coisa. 6 mais 4 dá 10, com 3 dá 13. Isto é a mesma coisa que 13 dozeavos. E também podemos fazer uma coisa que é... Reparem que 13 dozeavos é uma fração imprópria. Nós podemos dizer que isto é 12 dozeavos mais 1 dozeavos. Que é a mesma coisa que... Reparem, 12 dozeavos é a mesma coisa que 1. Então, isto é a mesma coisa que ter 1 unidade e depois somar 1 dozeavos. Então, agora já percebemos o que é que aconteceu. Quando a Nádia decidiu oferecer 1 meio do custo gelado, o Ivo decidiu oferecer 1 terço do custo gelado e o Pedro decidiu oferecer 1 quarto do custo gelado, a soma de todos esses montantes ficou superior ao valor do custo gelado. Imaginem que o custo gelado é a unidade. Então, a Nádia ofereceu metade disso. O Ivo ofereceu 1 terço e o Pedro ofereceu 1 quarto disso. Quando nós somamos as três frações, vamos obter 1 unidade mais 1 dozeavos. E isso é maior do que a unidade. Portanto, a parte que sobrou foi 1 dozeavos do custo gelado. Portanto, a resposta é 1 dozeavos. A fração do custo gelado que sobrou foi 1 dozeavos. Sobrou 1 dozeavos do valor dos gelados. Nós não sabemos qual é o valor dos gelados, portanto, não sabemos exatamente quanto é que sobrou. Mas sobrou 1 dozeavos desse valor. Espero que tenham gostado deste exemplo.